O século XVI Ele é marcado pela vinda da imigração para o Brasil E esses imigrantes, ao chegar ao Brasil Eles são deslocados para as áreas do sul do país Justamente por ser uma região onde havia pouca população Havia espaço, meio ambiente propício O primeiro objetivo deles era sempre a busca de água Então eles subiam os rios E onde tivesse maior concentração de água Ou pelo menos de cachoeiras Que a procura principal era cachoeiras Que elas geravam a energia Era difícil na época Porque as bombas eram de ferro A água tinha que ser puxada toda com manivela Porque não podia tocar o ferro da bomba Para não estragar a água E as cervejarias têm uma importância muito grande No uso dessa água Porque a qualidade da água era o que dava o sabor Então com a água boa a gente faz uma ceja boa A cerveja não era apenas aquele momento do tomar a cerveja Ela tinha um simbolismo bem diferente de hoje Sempre foi a bebida sagrada dos povos germânicos Ela representava aquela confraternização Mas era uma bebida na qual os imigrantes Ou os descendentes posteriormente Tinham como referencial daquilo que faziam na Europa A fabricação da cerveja era decorrência primeiro Da tradição que eles trouxeram da Alemanha Quem fabricava era o meu avô Os meus tios, eles fabricavam Eles trabalhavam mais aqui dentro do meu país Na parte de fora, na distribuição Os antepostados na Alemanha Eram tudo cervejeiros O bisavô, o avô E o meu pai aprendeu com eles lá também E ensinou nós conforme eles fazem lá Eles trouxeram a fórmula E assim nós fazemos hoje aqui também Ele me perguntou quando eu saí da escola O que você quer ser na tua vida? Digo, olha pai, eu quero ser cervejeiro que nem o senhor Então eu vou te ensinar Você tem que trabalhar três anos aqui Para você aprender a profissão E não ganha nada O alemão gosta da cerveja Por um simples fato Porque na Alemanha A cerveja é alimento Desde pequena nós tomamos cerveja Então nós éramos cinco piadas em casa E a mãe brigava com o pai Que não tinha leite para as crianças O pai dizia Dá a chupa, essa pesada Que eles ficam fortes E o meu irmão Bem novinho Tinha que ajudar na cervejaria já O pai trouxe a fórmula lá da Alemanha Conforme eles faziam lá na Bavaria Nós fazíamos aqui a cerveja pura Só com malte, lúpulo, cevada, fermento e água do poço Nada de química, nada de conservante Só natural A maioria dos produtos já naquela época eram importados Sim A base era toda importada Sim O lúpulo e o malte Veio da Europa E de lá Os navios trouxeram até Itajaí E o pai, como eu me lembro, buscava de lá com caminhão A fermentação Que era muito bonita Parecia uma espuma por cima Como eu me lembro Se chamava fermentação baixa E de lá, então, foi tirado o tempo Colocado nas garrafas Das garrafas foi para aqueles aparelhos que passaram o gás Kohlensäure, a gente chamava em alemão De lá, então, foi para aquela máquina para tampar A cerveja preta, essa Malzbeer, o pai fazia duas qualidades Uma fraca, outra mais forte E, então, tinha um médico Quando tinha uma pessoa Conforme as doenças que tinha Para convalescer, se fortificar Ele indicava para tomar a cerveja Malzbeer Do meu pai Do meu pai É um pão líquido As entregas começaram sendo feitas num avental Era um avental Ele atrelava os cavalos Quando o pedido era pouco Então, era com dois cavalos E quando era maior, aí era com quatro E mais tarde, aí também apareceram os caminhões E aí foi comprado um caminhãozinho Era um? Chevrolet Um Chevrolet Ele levava para longe Ele foi para perto de Jaraguá Presidente Titulio, Baden-Furt Por toda a redondeza Por aí, onde dava para ele ir Era um dia todo de viagem, né? Eles iam um dia, de manhã, saiam de manhã E voltavam só à noite Então, levavam a bebida e traziam as garrafas A fabricação da cerveja era decorrência, primeiro Da tradição que eles trouxeram da Alemanha E segundo A vontade de ter alguma coisa para fazer nos finais de semana A cerveja entra nesses encontros sociais Não era um encontro etílico, muito ao contrário Era uma forma de relembrar os encontros que se faziam na velha pátria Era festa de rei, era festa dos cantores, era da ginástica, que era muito praticado A maioria era para salões de baile Bares também já existiram, né? E muito para casamentos E comentava-se, inclusive, que naquele casamento Utilizou-se tantos engradados de cerveja ou tantas garrafas Isso significava que aquela família tinha um determinado poder aquisitivo Para sustentar aquele luxo Ali os casamentos começavam de manhã e iam até quase a outra manhã Um dia inteiro, né? Então, se consumia bastante cerveja As mesas ficavam todas cheias de garrafas de cerveja Isso era status, mostrar essa cerveja Então, na época, a cultura deles era exatamente premiada com uma bebida A turma se encontrava para contar piadas, né? E aí, tomava a cervejinha junto E para acontecer acidentes era difícil, porque andavam a cavalo, né? Ou a pé Podiam liberar geral, né? Eu acho que era uma fase da vida que a cerveja fez muito parte dessas gerações, assim, né? Toda essa questão da cervejaria na região do Vale do Itajaí Ela vai perder essa conotação de celebração Ela vai perder essa fabricação artesanal justamente À medida que nós vamos nos aproximando do século XX E quando a ferrovia começou a ser construída Já começou a surgir aqui na praça Cervejas de fora, do Rio Grande do Sul, de São Paulo E essas cervejas produzidas artesanalmente Elas vão perdendo espaço Com a introdução de normas, de leis Que cobravam selos para cada garrafa E isso, naturalmente, aumentava os custos E vinha agora uma competição maior De uma outra cervejaria E diante da impossibilidade dessas empresas Dessas cervejarias de produção artesanal Competir com esse novo mercado Elas vão perder o seu espaço Para o novo, para o diferente É um período que eu lembro com saudade Apesar da cervejaria não ter sido uma das grandes cervejarias Mas nós atendíamos Praticamente todo o mercado de Joinville E ainda sobrava produto para as regiões vizinhas Não é do meu tempo, mas em 1940 e pouco Havia mais do que uma cervejaria em Joinville Mas a que vingou, a que realmente continuou Foi a cervejaria catarinense Que foi adquirida pela Antártica de São Paulo Foram mais, nada menos de 38 anos Trabalhando numa cervejaria Trabalhando, andando Vendo pessoas Eu conhecia todos os cantos dessa cervejaria Mesmo, digamos, o pessoal Quando gostava de tomar uma cerveja meio escondida Eu sabia onde é que eu podia encontrar Então, hoje Quando vejo essa Essa fábrica Me dá uma saudade muito grande A transição que as guerras trazem Por exemplo E a Segunda Guerra Mundial Foi fatal para isso As grandes indústrias cervejeiras nacionais Elas não baquearam E as pequenas, sim, sofreram muito Porque na região colonizada por alemães Houve uma perseguição muito grande Aos descendentes ou alemães E isto fez com que se inibisse O desenvolvimento, o trabalho Daqueles que viviam nesta região Os Getúlio proibiam falar alemão, né? Naquela época, né? Aí eu me lembrei que meu pai foi preso Porque dizem que ele falou alemão em casa Porque o Brasil foi contra a Alemanha, né? Na guerra não estava proibido falar alemão É, meu marido foi preso ainda Porque falavam alemão com freguesa Pois aqui nós continuávamos Sempre fazendo cerveja Eu me dava bem com o delegado, né? Daí o delegado sempre vinha aqui e disse Sabe, faz um reservado Depois o alemão veio Que sempre vinha tomar cerveja aí Já sou freguesa há muitos anos Levo eles lá pra trás Pra estar proibido falar alemão, né? Daí fizemos um reservado lá E eles tomavam cerveja lá atrás E falavam alemão, né? O meu pai em 1938 Ele disse, olha filho Pelo jeito vai dar uma guerra muito grande E na Primeira Guerra Mundial Ele tinha cerveja lá em Copá E daí faltou o lúpulo Daí o pai disse, olha Escreva lá pro Rio de Janeiro Afirma que vende lúpulo Veja lá quanto eles têm lá Daí vamos comprar A gente tinha uma casa velha de lúpulo Esquitórios Tudo lá atrás Os impostos Os vizinhos olhados E eu olhei e falei Ficou louco Tanto lúpulo Encheu a casa E os paiolos tudo com lúpulo Aí durante a guerra A Burma já não tinha mais lúpulo Nem a Antártica A Antártica veio aqui Que iam comprar lúpulo Daí o pai disse Não, isso é patrimônio da família E eles ficaram sem fazer cerveja E nós tínhamos lucro Conseguimos fazer cerveja Foi a cervejaria de Indaiá Eles vieram E falaram Prometeram pra nós Que iriam comprar A cervejaria completa Mas primeiro Queriam somente levar as garrafas Mas nós não sabíamos Que as garrafas Não foram fabricadas no Brasil E no tempo de guerra Então não entraram garrafas E eles sabiam Então nunca mais apareceram Tiraram as garrafas Para acabar com a cervejaria Aí veio um interessado Que queria comprar Do nordeste catarinense E não podia Porque faltaram as garrafas Assim terminou tudo E quando a guerra acabou Acabou-se a cerveja de Blumenau Da região do Vale do Itajaí Da região colonizada Pelos europeus Aqui em Santa Catarina E depois então A geração também Mudou O filho não queria mais Produzir aquilo Que o pai estava fazendo Não se interessava mais Foi pena né Porque era uma indústria Que ia de vento em popa E que poderia sim Se não fosse a guerra Principalmente Ser um dos principais Apoios empresariais Da região O povo em geral A cultura germânica Está se resgatando A gente vê hoje Mais grupos De danças folclóricas Com gente jovem Participando Isso é muito bom E a cerveja Seguiu o mesmo caminho Música Marique 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 Ba English Sério Quando Bar Transcrição e Legendas Pedro Negri